Agosto foi um mês bem diferente do que a gente está acostumado. Choveu e ainda passou rápido. E setembro? A Silvia Arantes tem as respostas. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. Em algumas cidades goianas, viu? Previsão de chuva apenas na segunda quinzena de setembro. Mas quem vai explicar pra gente como fica esse mês de setembro, a nossa primavera, é o André Amorim, gerente do CIMEGO. Boa tarde, André. O que nós podemos esperar para esse mês de setembro? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. Boa tarde a todos. Infelizmente ou felizmente, vamos voltar para o calorão de sempre. Nós ainda estamos num período de estiagem. E realmente, tivemos esse breve alívio, foi essas chuvinhas de agosto. Até muitos se estranharam, mas assim, não é atípico, mas assim também não é trivial chover no mês de agosto. Mas sim, boas chuvas. A última vez que nós tivemos chuvas relevantes aqui em Goiânia, principalmente, foi no período já faz uns 22 anos, 21 a 22 anos. Então, para a próxima semana, né, já despedindo dessas áreas de instabilidade, teremos sim calorão e umidade relativa do ar baixo. E o efeito do El Ninho vai ser sentido agora, principalmente nesse mês? É, agora sim o El Ninho mostra mais um pouco as suas facetas, né, a sua cara. O que acontece? Nós temos uma situação, ele favoreceu a entrada de frente fria, essas chuvas que ocorreram, foi por motivação dele também, mas ele tem essa situação, porque nós estamos ainda no período de estiagem e com isso nós temos também aquele calor e ele vai aumentar, sim, as temperaturas. Vamos falar um pouco aí da previsão de chuva para a segunda quinzena aí de setembro, como vai ser a nossa primavera, já que ela começa no dia 23 de setembro. É, a nossa primavera não muda tanto a situação, mas assim, já é a expectativa da entrada do período chuvoso. Então, a princípio, nessa primeira quinzena, ainda um tempo mais, o tempo vai ficar mais estável, azul, como está agora, né, o céu fica mais bonito, mas também o sol chega junto aqui, chega bem pertinho de Gorreazes, brincadeiras à parte, Silvia, mas assim, Aragarses com 38, 39 graus, vamos ver se a gente vai chegar naqueles 40, porque neste período de setembro é onde nós temos as maiores temperaturas e a princípio não temos uma onda de calor, mas podemos sim chegar com temperaturas que realmente causam um grande desconforto térmico na população. E na segunda quinzena, a expectativa de algumas pancadas de chuva. Obrigada pelas informações, boa tarde. Eliara, a dica, então, é encontrar uma boa sombra, como nós fizemos aqui agora, e se hidratar, beber muita água, viu? Que setembro aí promete temperaturas lá nas alturas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Silvio, boa tarde.